Seguinte, mano, lançou um novo promo code SnowBlocks, galera, basicamente é esse código aqui, olha só, AmazonFriend2021, velho, clica aqui em Redem, galera, e pronto, mano, ganhei o novo promo code, velho, o site em si, velho, é Roblox.com.br promocodes, mano, tá deixando o link do site na descrição, velho, e também, mano, o link do código em si na descrição, beleza, e vou ver aqui, galera, o item que acabou ganhando, basicamente, que rapidão, beleza, bora lá então, família, e basicamente se ganha, galera, esse item daqui, cadê, cadê, ó, SnowFriend, beleza, novo promo code SnowBlocks, tal, bem interessante mesmo, tá ligado, velho, vou até, mano, aproveitar aqui, tramando quem aqui, que é esperto, vou baixar a imagem aqui, então, né, tá ligado, velho, e é isso, galera, link do jogo na descrição, do site na descrição, e também do código na descrição, e é isso, velho, vejo vocês no próximo vídeo, o like com o novo aí, se inscreve, deixa o like, falou, e fui!